Nas letras e na melodia de uma música, um ato de fé e devoção. Por meio deste CD, o São Joanense Sebastián, morador da comunidade do Tijuco, presta homenagem a Francisca Batista de Jesus, em Axica, beatificada pela Igreja Católica em 2013. Ele conta que resolveu traduzir em música a gratidão a Axica após graças recebidas. Há aproximadamente dois anos tivemos um problema sério de doença na família, envolvendo um familiar, e o problema era bastante sério. Então, todos nós da família que somos devotos pedimos a intercessão dela e a gente acredita, pelo andamento da doença e pela evolução do problema, que nós tivemos a forte ajuda dela, porque a pessoa ainda está em tratamento, mas felizmente está muito bem. O que me levou a fazer a música, eu imaginei o seguinte, já que eu recebi um benefício, então eu vou tentar fazer com que as pessoas conheçam a Axica. O objetivo era esse, era apresentar a Beata Francisca de Paulo de Jesus, não para quem já conhece, mas para as pessoas que não conhecem. E nesse aspecto nós conseguimos, a gente está conseguindo, porque o CD está sendo levado para várias cidades, você está entendendo? Então eu acredito assim, onde as pessoas ouvirem vai despertar a curiosidade, então a pessoa vai procurar se aprofundar e conhecer mais. O contato com a história de Inhaxica começou quando Sebastián ainda era criança. Eu desde criança que eu ouço falar de Inhaxica, a minha mãezinha, que graças a Deus é viva até hoje, sempre fazia as orações pedindo a intercessão de Inhaxica para que a gente se curasse daquelas doençazinhas do lar, aquelas coisas que afligem as crianças. Então eu aprendi a ter a devoção com ela. E ao longo da vida foram acontecendo alguns fatos na minha vida, por exemplo, que me levou a ter mais fé ainda, porque sempre que eu estava diante de uma prova, de um concurso, de alguma coisa, eu pedia a intercessão dela. Como, felizmente, graças a Deus eu sempre fui bem, eu, com a minha fé, acredito que tive ajuda dela. E, além de levar a quem escuta o CD à história da Beata, a iniciativa promove a solidariedade. O valor arrecadado com as vendas do álbum será revertido em ações sociais. Esse é o objetivo principal. Esse foi um trabalho voluntário, que eu contei com a participação e ajuda de alguns amigos, e com a ajuda do Padre Vinícius, que nos colaborou conosco, no sentido de fortalecer o nosso conhecimento, trazendo alguns documentos que nos permitiram nos aprofundar um pouco mais na história. E aí, o que eu fiz? Eu criei um texto, criei um texto e inseri nesse texto a história da Inha Chica. Falei um pouco de como era a época, você está entendendo, dos tempos antigos, e ali eu fui inserindo a história, o local de nascimento, você está entendendo, e as coisas que envolveram a vida dela. Os CDs podem ser adquiridos na Secretaria da Paróquia de São José, no Tijuco. A gente vende aqui na Secretaria, o próprio Sebastião vende também, né, os CDs. Muita gente tem procurado, porque é uma música que conta a história da vida dela, é uma música alegre, entendeu? Que conta a vida dela, né? E o pessoal está gostando muito, está sendo muito procurado o CD dela aqui. Francisca de Paula de Jesus, serva humilde e fiel, não sabia ler, mas entendia as mensagens do céu. A capela dedicada à Virgem da Conceição, a pérola escondida deixou para o povo da região. No século XIX, um presente nos foi dado, Francisca de Paula de Jesus, nasceu em nosso estado, ali no Rio das Mortes, bem aqui...